Fala galera, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo aí pra vocês. Eu vou jogar esse joguinho aqui que eu abri toda a temporada 3. Todas as temporadas 3, que é o sucesso 3 e o sucesso 4 vai ser um novo, novo personagem de... Olha só, Chip e Rod. Então, essa temporada eu abri mais, como é mesmo, eu abri todos. Essa temporada 1 eu não abri. Não, mas eu abri todos. Eu abri todos porque... Porque eu sou o novo. Sim. Tem monte. Caixa fantasma. Um novo. Vamos viver essa temporada 12. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 OUCHI A CIDADE NO BRASIL 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 Ai gente, é impossível esse jogo. Vamos jogar outro jogo que eu perdi. Ah, vou trocar de jogo. Estamos indo do Roblox. Sim, estamos indo do Roblox, que aqui tá chovendo dia 9. Eu sei que vocês já estão gravando dia 9, que sempre ninguém não quis comentar meu vídeo. Ficou muito triste, cara. Mas as outras pessoas que comentam para mim, me deu a sorte, né? Assim, tipo, do Sonic. Você lembra do Sonic que eu postei? Ai fiquei muito feliz. Obrigado. Então, nossa, o Roblox demora. Me serviram? Olha só, esse jogo daqui, ó. Esse jogo, ele me expulsa do nada quando eu faço essas coisas, né? Hum, eu ainda aqui, ainda tem o jogo do avião que eu baixei, mas eu desestaldei. Porque, antes, pessoal, o avião não tá mais pago. Quem é que vai ficar pago em 2023? É, esse, ó. Não tá, não tá, não tá, não tá pago, não. Porque tem como baixar isso daqui. Porque em 2022, tá? Não tava tanto pago assim, né? Porque, antes, quando em 2020, também tava pago. Em 2021 tava pago. Em 2022, não tava pago mais. Porque a gente chegou bem na hora antes de fazer. Como pode ser pro jogo pago, que é o outro, que é o poro, né? Eu já conhecia. Faz tempo, gente. Já faz tempo. Muito tempo que eu joguei, mas eu joguei mais uma vez, ó, meu avião caiu. Olha, eu tenho certeza que eu vou jogar mais uma vez e jogam. Né, eu vou atuar uma live interna. Eu sei que você não tá reclamando aí. Se você reclamar aí, eu vou banir você no canal, gente. Se vocês reclamarem para mim... Não. Olha, gente. Se vocês reclamarem para mim, eu vou desistar o seu canal. Tô falando assim. Agora? Agora? Tem de uma fusão. WTF? Por que colocaram esse moço aqui? Meu Deus, esse moço não é de nós. Wot? Wotafunca. Jogo desbloqueado. Mano, olha só o que eu achei. É hoje o jogo de WTF? Olha só. É esse jogo aqui. Esse jogo tá desbloqueado? Não acredito. Esse jogo tá bloqueado, gente. Olha aqui. Bloqueado não aparece a foto. Eu acho que foi bloqueado o WTF. Comenta aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí